Hoje eu vou mostrar minha vida secreta, secreta Eu escondi até minha bicicleta, minha bicicleta, minha bicicleta Vocês não sabiam, mas eu tenho uma Ferrari, Ferrari guardadinha na sua garagem Isso é sinistro, tenta é Lamborghini Paga, 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 paga aluguel Eu tenho uma Ferrari e dá por do Pai Noel Ele tem um segredinho, tá escondido o tanquinho No dedo, no dedo, no dedo, no seu futebol Fala galera, Renato na área Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou reagir a minha vida secreta Ah, vai Vou? Vai Mano, eu fiz esse vídeo aí que tá aparecendo na Thumb pra vocês Eu reagi a minha vida luxuosa que outros youtubers fizeram meu Todo mundo deu risada Foi bom, foi bom Muita gente me parou na rua também Inclusive outros youtubers famosos me parou Me parou na rua e falou assim Mano, você tinha que ter feito esse vídeo Pra você mostrar a verdade pra todo mundo Porque todo mundo acha que youtuber é rico, milionário Uma mal sabe Que nós divide a casa em seis Que nós passamos os perrengues e tal Não, é igual todo mundo Assim, não é ruim Né? Não, não, não Isso sonha Mas o cara falou que eu ganhava lá na minha vida luxuosa 4 milhão por mês Eu juro, se você ganhasse isso Eu acho que eu nem estaria gravando no YouTube Eu estaria trabalhando pra você Ganhando tipo, sei lá 70, 50 mil por mês Nossa Você falou que eu ganho 4 milhão por mês? Que que é 40 mil? Eu ia pagar esses 3 mil pra você, né? Não, viadrão, é muito dinheiro 4 milhão por mês Não, não, enfim Tem muita coisa aí E hoje, mano, acabou de sair um vídeo aí na internet Que meio que viralizou Sobre a minha vida secreta Minha vida luxuosa, mas secreta Esse eu não vi Mano, o que que é minha vida secreta? O por trás das câmeras, tá ligado? E tipo assim Eu posso falar assim Eu tô muito interessado pra ver Porque assim, mano Mostra tudo Eu, não, mais ou menos A minha vida particular Eu posto, juro, 10% 90% é por trás das câmeras 5 milhão por mês Onde eu vou, onde eu saio, com quem eu saio Onde eu como, com quem eu como Né, mano? Não, não, isso aí sim Tem algumas coisas que eu mostro Nossa, é verdade Mas, né, fica fazendo story onde aí vai Então, não, mano Né, tem uma vida secreta Tem, tem Tem uma vida secreta E vocês tão vendo aqui o Renato, né? Não, não, não Mas por trás tem o, né? Eu não sou um personagem Tipo o Renato vindo a louca É, eu tipo Eu não sou um personagem Eu sou eu, tá ligado? Eu ligo a minha câmera E vocês ficam aqui comigo Durante 20, 30 minutos No dia inteiro aqui Mas eu tenho uma vida por trás disso E eu quero ver Se o cara conseguiu adivinhar Minha vida secreta Ah, entendi Mas tem carro novo até no negócio aí Então eu não tô sabendo Vamos lá Então vamos sentar aqui Vamos lá Bom, enfim Estamos aqui no meu canal Inclusive, mano Canalzão indo super bem aí Top Da hora Legal E aqui, mano Sai meus vídeos diários Né, mano? Aqui, ó Racha, carvote Acabou de sair Né? Fui conhecer a casa Ah, fiz mesmo Fui na sua casa É, mas legal Também Olha É Peguei o carro do léu escondido Mano, o nosso dia Eu tipo assim Os meus vídeos Nada menos, nada mais É uma resumida Do nossos dias Do nossos dias O que nós brinca É nossas brincadeiras Tipo, eu nunca trouxe problemas Pro meu canal Ah, sim Isso é bom, mano O negócio é É sempre a diversão Só que aqui, mano Ó Vida secreta De Renato Garcia Os caras estão interessados No cena Olha aqui, viado Ó Esse que é o segundo Luxo exagerado Tá? Que é uma morena Aqui, ó XJ6 Aí tem aqui meu vídeo Mano, reagindo A minha vida O MyBook Deu, mano Dois milhões Mas que tambizona, né, mano Aí, beleza Aqui em cima Temos aqui A vida secreta De Renato Garcia Quem fez esse vídeo Foi o Jovem Casal Inclusive, mano Ele até fala de mim Nesse vídeo Tipo, como se Eu não conhecesse eles Mas eu, às vezes Assisto uns vídeos deles Sério, mano? Você vai ver Eu nunca vi Eu acho que você já viu Você vai ver Vamos ver, vamos ver Porque ele faz muito conteúdo Eu gosto muito do conteúdo Do Jovem Casal Então, Jovem Casal Da hora o vídeo E aqui, mano Olha a tome lá Eu tô numa ferrada Ai, minha que vontade Eu tô numa ferrada, mano Então, já começou A vida secreta aqui, mano Oi, meu Tô numa ferrada Parece que é você mesmo Me descobriram, Thiago Caralho, viado A minha 458 É, mano Tive que falar Nem saiu no canal, viado Puta, e você me derrubou Em Jovem Casal Ele descobriu A minha Ferrari 458 Que eu tenho ali Na minha garagem Guarda Clássico, não, velho Tá doido, viado Tá longe da ferrada Talvez a 458 não, mano Peraí Web Motors Não, dá pra comprar, viado Você vai se ferrar Você vai se ferrar Dá pra comprar 458 Dá pra comprar, viado Calma, ainda não, viado Você acha que eu já não pesquisei? Você acha que não é meu sonho esse carro? Todos os carros é meu sonho É, todos os carros são sonhos Nessa viada Ó, a Ferrari que apareceu ali, galera É essa daqui, ó Essas duas, tá ligado? Ah, é essa daí Ó Ah, não Um milhão e quatrocentos Ah, não Olha aqui Um milhão e quatrocentos Ó, você pode ver Ó, olha a frente dessa E olha a frente, ó É a mesma Ó, olha a grade Ó, a grade E olha a grade Essa daí mesmo Um milhão Nossa, olha que coisa linda Certo? Mano, tipo assim Eu não me imagino dentro de uma Ferrari Você imagina ser dono de uma Ferrari? Não que assim, galera Seja impossível a gente ter Eu ou você Mas eu acho que é sonho Tem que ter um limite também Você tem, né Você tem que pensar Não, não, não Mas eu falo assim Não é que seja impossível Não, não É impossível nessa vida A vida é a montanha-russa Você tá lá em cima Você tá aqui embaixo Você tá muito lá em cima Tem que falar que mais você tá feliz Um dia Eu quero É a minha meta Chegar numa Ferrari Isso aí Ele tem hoje uma e oito Meio milhão Sonhou, conquistou Opa, agora eu vou sonhar Com um de oitocentos Mas não já sonhar com a Ferrari Não, não, não Eu sonho um dia ter uma Mas eu não me imagino dentro de uma Você imagina? Calma, você é louco Mano, não que seja impossível Nada impossível Já andei com uma dessa Dessa que eu acho difícil Quatro, cinco, oito Andei com uma dessa Quatro, cinco, oito Aham É do Beto Carreiro? Aham Acendou uma Ferrari Califórnia Ah, Califórnia Tipo assim, não é que não seja top O M Motors Ferrari Califórnia É caro também Mas ela é um pouquinho Tipo, ela é, ó Novecentos e vinte mil É caro também Ah, é um milhão de real É, mano É uma Ferrari também Ó, tem uma coisa aqui Tipo, a Nair tá se resolvendo aqui na Thumb, tá, galera? Ó, essa aqui Eu sou com a Thumb Essa quatro, cinco, oito Aqui, ó Um milhão e setecentos mil Então, assim, galera Eu não tenho essa Ferrari aí, tá? Foi um Photoshop Mas ficou legal, mano Ficou bom Será que um dia Essa foto vai ser verdade? Não sei Paparazzi Então, vamos clicar aqui na vida Ó, deu 41 mil likes E 400 mil views, mano Ó, legal Vamos assistir, então, mano Vamos lá Eu tenho certeza que você conhece o Renato Garcia Ele é um dos maiores youtubers do Brasil Cara, mano Tipo, mano Eu não consigo mais Vocês que me conhecem Eu sou assim ou não? Não dá pra acreditar Não, não, não Não, é sério Mano, não dá pra acreditar Que é essa proporção Parece que a gente vive Um dos maiores youtubers do Brasil Isso é normal É, mano É, mano Eu sou babacitoso É esquisito Ah, isso é mentiroso Aqui, tá cheirando aí Não, viado Mano, um dos maiores youtubers Tipo, galera Eu não consigo ter Essa base Essa base Eu não tenho, juro Eu sou eu Mano, eu saio normal Eu vou pra balada Eu acho uma pessoa normal, viado Eu tenho certeza que você conhece o Renato Garcia Ele é um dos maiores youtubers do Brasil Basta, né, mano? Um dos que mais cresce E cara, ele produz um conteúdo muito insano Como é que fala, Bingo? Insano, velho É, moleque O cara é doido Você conhece a vida secreta dele? Aquele conteúdo que nem sempre vai pro canal dele, né? É isso que eu quero saber Ó, galera Será que você será pronto, mano? Esse aqui é o jovem casal, certo? É ele Eu acho que é ele e o melhor dele Eu acho Eu não sei Mas eu quero saber minha vida por trás das câmeras Será que... Vocês sabem? Eu sei, eu vou falar Só que a pessoa chamou o cara errado isso aí É que muita gente não sabe Então fica até o final desse vídeo Se você quer ver Ah, tô da produção Ah, legal, mano Então meu nome é Douglas E sejam bem-vindos para mais um vídeo Tamo junto, Douglas Galera Vamos lá Renato Garcia é um youtuber que nasceu em 1995 Em Londrina, no Paraná Cara, é incrível como tem youtuber nessa região, cara Tem... Peraí Peraí, peraí Muito youtuber Peraí Fala que aqui é o polo dos youtubers Mas, ó Tem... Resende Edukof Eu Quem mais? De grandes Não, não Tipo assim Grupos, né? Vou falar líderes Ah, grupos Líderes Só isso Não, tem mais alguém? Não sei Será que aqui é o polo dos youtubers? São Paulo é o polo, mano? Não é, nego Aqui tem muito mais gente antes de youtuber Gente grande aqui Não sei, mano É tipo Goiânia, tá ligado? O pessoal vai pra Goiânia pra cantar E o pessoal vem pra gravar Vem pra ser youtuber É, pode ser Não sei, mano O Renato Garcia produz conteúdo desde 2011, né? E desde lá ele começou a trazer sobre o Caçadores de Lendas, né? Sobre conteúdo sobre carro, conteúdo sobre moto E entre outros veículos, né? O canal dele hoje possui mais de 20 milhões de inscritos Cara, é insano a quantidade de pessoas que assistem o canal dele Tipo, é muita gente Mano, é surreal Os caras não acreditam, viado Será, mano? Eu não consigo ter essa base É, é muita gente, mano É que nós seguimos uma linha Uma linha de, tipo, vamos dizer Hype, assim Eu falo vou, fala hype É o seu, viado? Não, eu falei assim Tão me ligando, viado Amorzinho Amorzinho E tava assim Um do lado do outro Aí Amorzinho Será? Vida secreta? Vida secreta? Mete ficha E em 2018, ele se mudou pra uma casa junto com seus amigos Que também são youtubers Onde eles produzem vídeos, tipo, mostrando tudo quanto é tipo de conteúdo E é claro, né? A casa não é só do Renato Garcia, né? Eles dividem o custo em seis pessoas, né? Em seis partes Você pode mostrar que ele é brasileiro como a gente, né? Então ele tem o luxo dele, mas ele divide também Exatamente, né? Porque, tipo, essas casas não devem ser nem um pouco baratas É isso aí, galera Nós moramos em seis Sozinho não dá Só, tipo, sozinho é caro Nós moramos em seis e nós dividimos igualmente as seis partes Então, meu, fica bom Dá pra ter uma vida legal Dá pra ter uma vida de... Menos barato Meio que de luxo, igual ele falou, né? Que é nosso luxinho, que não, 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 né? Nosso cantinho Mais barato Mais barato Né? Mas se você fosse eu sozinho nessa casa, eu ia tava fudido Não dá Só essa casa, cara, não dá Não dá? Você tá maluco É muito caro É muito caro Muito caro E em 2018, ele fez um feito inédito Ficando na quinta colocação dos vídeos mais comentados do YouTube Sério Com 4,1 milhões de comentários E em questão de número de curtidas Ele ficou em sexto lugar Com 155,9 milhões de curtidas Mano, é muita curtida Tá Mano Da onde que apareceu isso, né? Não viu? Caralho Eu não sabia disso, né? Será que aqueles negócios, os caras faz... Tem esses negócios aí, né? Ah, isso é um bagulho mundial Eu sei que o Felipe Neto mesmo Ele ficou, tipo, em top É, o Felipe Neto Eu fiquei no quinto, viado Caralho Tô chegando, Fefe Tô chegando, Fefe Mas vamos lá Chega de enrolar Vamos falar realmente as coisas secretas Que prometemos nesse título de vídeo Vamos ver Outra coisa que muita gente não sabe É que Renato Garcia Ele comprou aquele Camaro Mas, tipo, ele não tinha nem dinheiro direito Pra pagar aquele carro, né? Tanto que ele falou que, tipo Ele vendeu o Palio E deu de entrada E fez o resto Tipo, ele tá contando uma parada Que você já contou, né? Não, mas eu só contei na UOL isso Ah Não eu contei no canal Prestações A parada é que as prestações Ele, tipo assim Vamos, pô Não sei quanto que era Mas se era Ele ganhava 4 mil na época A prestação era 5 Tipo, ele não tinha dinheiro, saca? Ele deixou isso Muito claro Mano E, tipo, muito Ó, fala de fundo aí O Miguel é dessa época Foi, não foi, Miguel? Foi, mano Comprou o Camaro Ganhava um tanto O Camaro era mais caro Do que ele ganhava ainda E metiu louco, mano E mesmo assim O moleque foi honesto Não deixou atrasar um salário meu E pagou as prestações do Camaro Pior, irmão Eu já tava na loja esse dia Não, você raptou ele Não tá ruim assim Coisa secreta, tá vendo? Isso é uma coisa secreta Vamos contar uma coisa secreta Aqui, né, Miguel? Aqui no meio Olha, vamos contar uma coisa secreta Aqui que ninguém sabe Isso é secreta, ó O Miguel, ele trabalhava pra mim Certo? Igual o Bruno hoje Trabalha pra mim Só que antes do Miguel Trabalhar pra mim Vai, Tiago Mano Eu tinha lojinha de moto Certo? O Renato não conhecia muito o Miguel E o Miguel veio pra trabalhar comigo Na loja Chegou lá Molequinha com a mobiletinha Nossa, o Miguelzinho Trabalhando bonitinho O Renato chegou lá Nossa Ele trabalha bem esse menino Nem falei É, o melhor que eu já tive É, Tiago Eu falei É, mano No outro dia o Miguel Não tava mais trabalhando comigo Tá trabalhando Pera Roubou o Miguel de mim, miado Cê Falei, cadê o Miguel? Ah, o Renato chegou eu Pra trabalhar É, eu vou ficar por aqui Falei, cadê o Miguel da puta Roubou, miado Cê roubou o Miguel de mim Paguei o dobro, mano Paguei o dobro, mano Paguei o dobro Mentira Quem pagou foi a mesma Se eu falar pra você Ia ver Até hoje vai vir com isso Até hoje Roubou o Miguel de mim Que isso? Você roubou outra pessoa Ok Quem foi o que cê pegou De mim de novo? Eu não lembro o que aconteceu Ah, ó Você pegou outra pessoa Ai, mas vou che... Essa história é real Cheguei na... Mano, eu tava iniciando no YouTube Tipo... Eu não tinha sido inscrito direito Tinha, já tinha inscrito Tinha, tinha 150 do Miguel É... O Miguel trabalhava pra mim pra caralho Eu falei Nossa, Tiago No outro dia o Miguel subiu, miado Rapitou o Miguel de mim Aí você vê Ele roubou um saco na cabeça Rapitou, cara Foi, aham Me arrependi Deve ter deixado lá Deixado lá Então bora Não sabe se naquele mês Vai que aquele mês o AdSense diminui É, vai variar É muito isso Sim Então isso é osso Mas tipo, cara O Camaro que ele comprou Foi uma jogada muito boa Porque foi onde ele realmente Começou a fazer muito mais conteúdo Com o carro Foi, mano Você acertou no Camaro, hein? Mas assim Eu não comprei o carro Só pra fazer conteúdo, tá, galera? Era meu sonho Tá ligado? Era meu sonho Se eu pudesse ter o Camaro ainda Eu teria, com certeza Eu não tenho condição De manter vários carros Mas por isso que deu bom, mano Acho que o pessoal viu Meu amor Um moleque Que não tinha nada Tendo um carrão, tá ligado? Acho que foi um Foi a fase Foi um cronograma muito bom É por isso que eu acho Que eu fiquei em quinto lugar Foi a época que eu mais trazia vídeo Foi, mano Hoje Hoje tá mais foda, né? Bora Espera comprar o Camaro Ter aquele veículo Galera, mas agora O Renato Garcia Ele gosta mais de carro Ou de moto, né? É verdade, mano Foi muito bom É, eu acho que de carro, né? Tipo, ele tem uma BMW Hoje eu acho de carro Na verdade, na verdade Só o Renato Garcia Pra falar isso, né? Porque a paixão dele Eu acho que começou Com motos Ele não tinha muito interesse Em carros Ele disse que só realmente Sua paixão começou Por carros Depois que ele comprou Um Camaro E muita gente não sabe A trajetória dos carros Que ele teve até hoje, né? E tudo começou Com um Palio Esse carro que tá aparecendo aí, galera É meu primeiro carro É um Palinho Nossa, foi Fui pra praia com ele Nossa, foi muito louco, mano Já vou falar qual que eu prefiro A moto era uma XJ6, né? Uma branca Coisa mais linda Que custou cerca de 25 mil reais Cara, eu não sei se a XJ6 era turbo Eu nunca vi moto turbo Ele teve uma moto turbo Tô falando assim É turbo? Sim Coloca nos comentários Existe moto turbo? Nossa, o povo tá falando muita bobagem A do Renato Garcia Ele também comprou uma Tiger Uma Hornet O Nissan 350Z Que também era o sonho dele Porque ele comprou esse carro Mas todos os carros é meu sonho, né? Mas não é que é assim, galera É que eu boto metro de cima de metro É, ué Vai conforme O meu sonho mesmo é Skyline É Mas você não tem o sonho de ter um R8? Ter um Porsche? Não sonho É, mano Igual pra mim É, galera Porque tipo assim Se não sonhar Sonhando já não tá dando Mas se você não tentar sonhar É, eu sonho todos esses carros Comprou 90 mil reais Por cerca de 90 mil reais Pra fazer drift Né, mano? Tu sabe que tu chegou no ponto A Na tua vida Como tu compra um carro De 90 mil reais Pra fazer drift Ele também comprou um Audi TT Saudade Um branco Coisa mais linda Depois ele trocou por uma Porsche Boxster Que custa equivalente a 355 mil E além é claro, né Que eu acho que o último vocês conhecem Que é uma BMW I8 Nossa Tá, Douglas Mas qual é o carro que ele quer chegar? Qual é o carro preferido dele? É uma Ferrari? Ah! Vamos ver se ele vai acertar Se ele sabe a minha vida mesmo É uma Lambo? Qual seria? Carro dos sonhos de Renato Garcia Cara, por incrível que pareça É o meu carro dos sonhos também É um Skyline Porra, moleque! Porra, sobre ele Acho que ele tá muito mais perto de chegar do que eu Sim, aquele carro que o Brian Tô não, filho Não tô não Porque se esse Skyline esse tá ligado O pior é que eu vou ter um Usou muitas vezes no Velozes Furiosos Meu sonho, calma Ficou marcado, né? Além desses garros e motos Ele também tem um jet ski Cara, aquele jet ski de última geração Não vou falar modelo porque eu não sei Uma coisa muito legal Que ele também pôde Intribuir isso pra sua família, né? Ele deu uma Land Rover Evoque pra sua mãe E uma saveira pro pai dele Caralho, é o sonho do pai dele Caralho, foi nítido Tá nítido, ó É uma coisa muito legal Que ele também pôde retribuir isso pra sua família, né? Ele deu uma Land Rover Evoque pra sua mãe E uma saveira pro pai dele Tipo, acho que tá no script, né? Que porra, caralho? Mano, é o seguinte Deixa eu... Eu sei que ele vai explicar Eu sei que ele vai explicar Acho que o mano que tá atrás da câmera Ele assiste mais eu A Evoque é um sonho impossível da minha mãe Eu dei um sonho impossível pra ela Que que é um sonho impossível? É tipo uma Ferrari pra mim É É tipo um Ferrari pra você É um sonho impossível Porra, porra já tá de... Se você der uma Evoque pra sua mãe Você acha que é... Você é louco Ela não morre? Nossa, se eu desse um palha pra minha mãe Já estaria bom Mas é um Evoque Nossa, é... Deu um sonho pra você pra minha mãe E já meu pai O sonho dele é uma Pajero Dakar É o sonho dele Pajero Dakar Só que ele tinha um sonho de infância Você quer ter essa salveiro Eu falei assim Mano, vou fazer o seguinte Eu compro essa salveiro pro meu pai Que ele gosta de usar pro dia de dia e tal E aí, mano Quando a minha condição ficar um pouco melhor E eu for juntando dinheiro de novo Eu compro a nave pro meu pai Só que eu vou falar nesse vídeo, mano Esse dia já chegou, galera Eu já, mano Eu já dei Evoque pra minha mãe E nesse tempo Eu já tava guardando dinheiro pra nave do meu pai Então, mano Ainda esse mês Eu vou dar o carro novo pro meu pai Aguarde, mano Aguarde Eu vou viajar Daí quando eu voltar O bagulho vai tá aí Eu vou dar uma nave pro meu pai Mas não é essa que você falou É o sonho impossível também Caralho, que massa É o sonho impossível Eu vou dar pro meu pai Então, mano A saber foi assim Topa, a gente presente, usa Aí no meio do rolê Que eu fiz uma trollagem Pra preparar E aí, mano Acabou ficando na oficina Por causa da pandemia Infelizmente, né, mano E meu pai ficou sem carro Aí o que eu fiz? O carro que era da minha mãe Eu dei pro meu pai Isso Isso é um bagulho secreto Ninguém sabe Verdade Eu dei pro meu pai, mano Tá ligado? Ele tá usando Ele tá usando Então, eu já Tipo, eu já dei Alguns carros pro meu pai Pra minha mãe Alguns carros mais básicos Assim Que ninguém sabe Ninguém precisa saber O golzinho que era seu Ficou pro seu pai É, tipo, mano Ninguém sabe Minha vida é secreta Mas Tá vindo nave nova Pro meu pai E vocês não perdem Pra esperar, moleque Massaveiro Era o sonho dele Inclusive o meu, né, mano Eu quero saber Quer saber? No dia que ele não quiser Eu quero, filho Nossa Mas vai ficar Vamos ver se o cara Vai explicar Como é? Tá na cara De que ele gostar mais Caramba Não, mas a Saber Não tá acreditando O pai dele Nossa Sério? A Intostricona Tá na cara De que ele gostar mais Caramba Calma, mano Era o sonho Do meu pai Eu vou dar a nave pra ele Mas você vai ver Não, mas a Saber o surf Foi porque O pai dele tem um sonho De tunar E aí ele vai tunar Ele falou que vai ser O carro mais legal Da casa dele Não, não É assim Meu pai Show de boa Saber o surf Mas o MyVoke ainda é melhor É, isso é Assim, galera Não era o sonho Do meu pai tunar Essa 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 Saveiro Nunca foi o sonho De eles tunar Ele não gosta Ele gosta do original Mas eu falei Eu vou usar o plantão Porque eu sabia Que eu ia dar um carro novo Pra ele Tá ligado? Então eu zoei Saveiro E ela vai ser O carro mais legal Da casa Na verdade Vai ser o carro Mais forte Dessa casa Não vai ter pra I8 BMW Conversível Mano Pra ninguém Não vai ter Vai ser O carro mais forte Da casa Ganhando até de Ferrari Então mano Aguardem Aquela Saveiro Vai ficar monstra E qual é o salário Do Renato Garcia Só com o YouTube Mas não sabe Eu quero fazer esse vídeo Fala Você só fala Eu vou te mostrar Fala nada Vocês vão até Fazer doação Pra eu não souber Não vai Não vai Fazer doação Erradas A gente como Trabalha com o YouTube Tem muito mais noção Disso É por mais que você seja YouTuber Tem muitos YouTubers Que fizeram errado Saca Então tipo Acho que agora A gente vem Pra colocar a verdade Sobre a mesa Será? Será? Até porque a gente A gente recebe do YouTube Vamos ver Tem cara aí dizendo Que ele ganhou 4 milhões de reais Aí ó Ficou outro vídeo Mano Por mês Tem que saber O mínimo do mínimo Sobre o YouTube Pra falar que ele recebe 4 milhões de reais O mínimo do mínimo do YouTube Pra falar que eu ganho 4 milhões Não tem como Mas eu vou Tem que saber É uma estatística do YouTube E segundo a análise Que a gente fez No canal dele Ele faz cerca de 150 milhões De views por mês Então ele faz uma média De 100 a 150 mil dólares Não Já errou Pô Caramba Nada É um mil isso aí É um mil isso aí É um mil mais 100 Não Eu vou fazer isso aí Dá aqui o celular Aqui Legal Tipo Ele fez um vídeo Dá meio milhão de reais Tá louco Que não recebe 4 milhões Vê se tá quase Vamos dizer assim Não É brincando Entre 500 Entre 450 A 800 mil reais Eu ganho 800 mil reais Não chega nisso Dá aqui o celular Aqui Você quer uma analítica? Não O celular é o meu Pra que? Tá 150 mil dólares Tá louco Vou parar de trabalhar Com você Vou trabalhar pra você Eu tenho o Bruno O Bruno O Bruno Olha lá Odeio que o Bruno Fica assistindo esses vídeos Fala O que você quer falar Mano Viado 700 Aumento Eu quero um aumento Porque Você quer um aumento? 4 milhão E ele me paga Só 50 Mil Não viado 784 mil Ah rapaz Eu tinha trocado de carro Todo mês Não tinha viado Tinha Eu também acho que não tinha Irmão Mano Pra vocês terem noção Eu não consegui conquistar ainda A casa dos meus pais Mano Eu 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 acho Eu acho Que dá isso Eu acho Se eu acordar pra ganhar só isso Eu nem trabalho Então vai Vambora Vambora É assim Gostei muito Olha Rapaz Eu acho Eu não tenho coragem Que eu tava falando Eu tenho Eu tenho Então vai Vamos mudar de assunto Bora Vamos mudar de assunto Provavelmente Não Mas tá errado O que você falou Eu vou também Alunos 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 Mil reais Por mês Provavelmente E é claro Né galera É tipo É muito gasto Ele deve ter pagado Também Uma equipe de edição Né Também Às vezes Ele vai fazer Alguma coisa Algum vídeo Ele tem que comprar Alguma coisa Né Pra fazer Com certeza Então Claro É mano Eu tenho um gasto Hoje de vida Muito grande Muito Eu tenho um gasto Que você fala Não Se esse gasto Fosse pra balada Eu ia ser o homem Mais feliz do mundo Mas você comprava A balada É Tipo isso Esse quarto Tá cheio de boia Não mano Juro O que eu gasto Pra trabalhar Eu acho que Por isso que o pessoal Fala mano Quando você consegue Chegar onde você chegou E tudo que eu fui ganhando Eu fui investindo É isso aí Tipo Eu vou investindo Tá ligado Então O dinheiro Vira dinheiro Então Tem cara que ganha Um salário bom Puta aí Tá ligado Aí Você vai ficar comprando Carro 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 E não investe No canal Câmera boa Computador bom Câmera boa Câmera boa É Tô precisando Viu gente Então bora Comprar A gente tem bastante gasto Também As câmeras Não são nem um pouco baratas Tipo uma lente Dá aquelas Sei lá 8 a 10 mil reais Nossa mano Eu não sei o que Eu acho que é um sonho E tipo Ele não deve ganhar Só dinheiro com o YouTube Provavelmente Ele tem alguns patrocínios Algumas coisas Que ele fecha também Porque cara O nome Renato Garcia É muito forte E com certeza Eu acho Que não vai demorar muito Pra ele conseguir Realizar o sonho dele Que é o Skyline R34 Cara Eu mais acho legal No Renato Garcia É que tu consegue ver Toda a trajetória dele Desde o começo E tipo Tá tudo no YouTube Se quiser ver a história dele Desde o começo No YouTube Tá lá Tá ligado Tipo assim Onde ele não tinha nada Só uma motinha E agora Onde ele chegou Tem vídeo dele Tipo andando de trator Bicicleta Agora ele tá Ninguém vê né Vários carrões É muito legal Inclusive Eu vou botar aqui no card A casa dele Antes e depois Né A gente fez um vídeo Falando sobre isso Cara Eu me identifico muito Com o Renato Garcia Porque tipo assim Ele teve um sonho De ter um Camaro Né Tipo Ele vem muito de baixo E ele foi lá Tipo Meio que se matou Pra ter ele E conquistou o carro Né Basicamente É a mesma história que eu Que graças a Deus Também consiga conquistar o meu Cara Seria muito legal Se um dia a gente pudesse Trocar o rolê Né Já que tipo Várias vezes ele tá indo Pra Balnear e Camburu Né Mas eu acho também Bem difícil Que acesse esse vídeo Aqui Se chegar a ele Não tem só Se eu reagir Seu vídeo É Mano É ver tudo Filho Tá zoinho tudo Deu Quando ela foi Balnear Ela vai se trombar Então Eu vou te contar Quanto que eu ganho Quieto O que que eu penso Que eu to ali Sem Esse foi o vídeo Se você gostou Desse vídeo Mano Posso falar Não posso falar Mas não contou Nada Não contou Nada 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 Gostei do vídeo Muito bem editado Trouxe algumas coisas Que algumas pessoas Não sabia Pode até ser Tá ligado Mas Não vou nem perguntar Pra você agora Ele falou Uma coisa Da minha Mano Da minha vida Pessoal Não Não falou Muito Secreto Não Mas eu vivo Muito mais Que isso Bem mais Bem além Várias coisas Muito mais Não falou Nada É um pinguinho Mano E aí Esse off Do off Nem pode postar Eu vou fazer Esse vídeo De fome Não é bobeira Não é putaria Mas é coisa legal Que a gente faz Que as vezes Não sai Mano É isso Rapaziada Mano Ele falou Algumas coisas Interessantes Mas agora Eu Eu percebi Que a nossa vida Tipo assim Tipo A nossa vida Tá em particular E tá em particular Mesmo Ninguém descobriu Mesmo Mano Tem tanta coisa Não é viada Tem Mas é um pouco Que eu faço Assim Eu faço questão De fazer isso A minha vida Particular Tipo Dependendo Das paradas Com quem eu saio Relacionamento Dependendo Onde eu vou Onde eu deixo de ir Eu prefiro Deixar em off Tá ligado Porque eu acho Que a vida Nem tudo Tem que ser postada Nem tudo é internet Nem tudo é mostrar Nem tudo é papapá Não mano Você tem que viver a vida Você tem que ir Tem que largar um pouco O celular Um pouco computador Um pouco jogos E vai viver Vai fazer uma amizade Verdadeira Vai sair com seus amigos Vai se divertir Porque eu vou falar Eu quero contar Esse história Pra vocês Ainda um dia Eu passei Quatro anos Da minha vida Deitado numa cama Só jogando Eu trabalhava E jogava Trabalhava E jogava Não tinha amigo Não tinha ninguém Eu fui ter amigo 20 anos Eu tenho umas marcas Aqui Eu vou até mostrar Aqui Eu tenho umas marcas Tá vendo? Mano, nem Já até sumiu É, já até sumiu É, já sumiu Que negócio Você tá se movimentando Pra academia Mano, eu só jogava Eu era viciado Jogava mu Eu jogava Eu sou do mu Mano, eu jogava Viciado Eu jogava muito Tipo assim Não tô falando Que é errado jogar Não Tá ligado? Às vezes é melhor Você tá jogando Que eu vou Porque tá na rua Mas mano Faz uma amizade Vai sair Tipo, mano Eu passei quatro anos Só em computador Trabalhando Estudando Computador Não tinha um amigo E eu vou falar pra você Não lembro nada Desses quatro anos Foi quatro anos Da minha vida Que fez assim Ó Jogado Agora você pega Quatro anos atrás Que eu conheci esses loucos Mano, você entra lá Na palha de Balneário Ia do Mel Para Oropi Para lá da cidade Vixe, você é louco Mano, fala Cada bagulho Que vocês morrem de rir Até da loja A trajetória da loja Dos cem mil Pensa de um milhão Então eu comecei Viver nos meus vinte Então mano Você aí que tá achando Começa a viver E a sua vida Nem tudo tem que ser postado Não posta tudo Quanto menos sabe É melhor Vai por mim Quando eu compro Meu Deus Acabou a bateria da câmera Como é que eu tava falando Mano Vivem a vida Tá ligado Sai um pouco da internet Eu sou tipo Matuí Tá ligado Mano, viva a vida Tá ligado Sai um pouco dessa Vídeo só de internet Tá ligado Acompanha a gente Acompanha a ideia Mano É só um lazer Quero não assistir a gente Depois mano Vive sua vida Faz uma amizade O que você quer aí Mano, depois você reage A esse vídeo aqui Como aumentar o salário Dos funcionários Ô Bruno Ô Bruno Eu aumentei Eu aumentei a sua dele Esse mês Aumentei Não, mas Peraí, peraí Deixa eu falar com o cara aqui Quando você vai aumentar o salário Numa empresa Quanto que aumenta? Tipo de mil o cara vai aumentar Aumenta pra quanto? Geralmente uns 10% Quantos por cento? Quanto dá isso? Daria uns 200 reais 250 reais Fala viado Fala 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 caralho Quando eu trabalhava com o Renato Eu ganhava umas 10 vezes menos que você Ô louco Não, não tô reclamando não Gente, é brincadeira Deixa o patrãozinho Fala caralho Fala caralho Fala caralho E quanto tempo é pra ganhar um aumento numa empresa normal? É anual É anual Dependendo da empresa Você tem quanto tempo? 5 meses e você tem um impacto aumento? É viado Mais um moleque Trampa Trampa Mike viaja Tá ficando gordinho Olha isso viado Você tá engordando Policinho Policinho É roupa, velho Bonitão, fortão Tá engordando Que moleque É só forçar aqui Forçando até eu Tá perdendo cheio Até eu que não tenho Então é isso, galera Boa noite de novo Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu, é nóis De ui Tchau